Triste A cruel Geada Das manhãs de inverno Com uma dor de frio Triste É ser Fumaça Que sonhou ser nuvem Mas se dissolveu Triste É ser Poeira Que sonhou subir Mas ao chão desceu Entre tantos Tristes Este Vivo eu Porque já perdi O amor Que foi meu Para mim no mundo Nada mais existe Porque onde ando Olho e vejo toda a natureza triste 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 É ser Filhote Que sonhou voar Que sonhou voar Mas morreu no ninho É É Triste É Triste sonhar Com um doce lar E ficar sozinho E ficar sozinho Triste Que sonhou É É Desaparecer Entre tantos Entre tantos tristes Que sonhou Que sonhou Que sonhou Que sonhou Me Porque onde ando Eu Vejo toda a natureza Toda a natureza